Difícil é não pensar Difícil é não querer gritar Difícil é sentir que o mundo acabou sem ti Difícil é olhar pra trás Difícil é não te ver jamais Difícil é ver meu rosto no espelho e rir Se ainda insisto, talvez tu pensa Que as coisas poderiam se agitar E se te encontro, me perco todo E lá se vão meus planos para o ar Se ainda insisto, talvez tu pensa Que as coisas poderiam se agitar E se te encontro, me perco todo E lá se vão meus planos E lá se vão meus planos para o ar Se ainda insisto, talvez tu pensa Que as coisas poderiam se agitar E se te encontro, me perco todo E lá se vão meus planos para o ar Se ainda insisto, talvez tu pensa Que as coisas poderiam se agitar E se ainda insisto, talvez tu pensa E se te encontro, me perco todo E lá se vão meus planos Lá se vão meus planos para o ar Oh, oh, oh